A perda total ou parcial de cabelos já atinge 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, entre elas, 100 milhões de mulheres. E os motivos da chamada alopécia vão dar herança genética ao estresse, causado pela má alimentação e até mesmo anaríquia, pelo sono irregular. Pois é, César, mas com uma dieta equilibrada, aliada a terapias e produtos adequados, é possível combater o problema, fortalecendo e recuperando os fios de cabelo. É o que explicam especialistas ouvidos pela nossa repórter Elaine Cortez. Acompanhe. Todos nós perdemos de 60 a 100 fios de cabelo todos os dias. Esse ciclo capilar acontece a cada 5 anos e vai renovar nossos cabelos todos os dias. O que fica nas escovas e nos ralos do banheiro raramente preocupa. Mas segundo a Sociedade Brasileira de Cabelo, para mais de 40 milhões de brasileiros, cada fiozinho percebido no travesseiro, por exemplo, faz muita diferença. São os que sofrem com a calvície. Um recente estudo da Associação Americana de Dermatologia revelou que 2 bilhões de pessoas no mundo sofrem com a alopécia, que é a redução parcial ou completa de cabelo em alguma região da cabeça. E desse total, 100 milhões são mulheres. Mulheres com mais de 50 anos geralmente estão entre as que mais sofrem com a alopécia. Eu percebi uma queda pesada de cabelo, meu corpo cabeludo. Quando eu sentava para autografar, me sentia constrangida, porque eu achava que alguém ia ver que tinha uma falha aqui atrás do meu cabelo. Então eu usava um pozinho, usava um bastão que pintava, maquiagem, botava mega, tomava vitamina, pegava sol, fazia atividade física. Os hormônios ficam meio, assim, malucos, né? Com uma certidade. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, jovens entre 20 e 25 anos e homens antes dos 50 estão cada vez mais atingidos. Estresse, alimentação desregulada, problemas de sono são as principais razões em grande parte dos casos. Jéssica faz parte dessa estatística. Eu penteava meu cabelo, caíam tufes muito grandes. Realmente eu assustei. E quando eu ia tomar banho, secar meu cabelo, caía bastante cabelo. Eu tinha bastante falhas na parte superior da cabeça. A calvície feminina, ela comete cerca de 5% da população feminina no Brasil. Isso dá em torno de 5 milhões de mulheres no Brasil têm calvície feminina. Muito além de um impacto estético. Muitas delas chegam no consultório com uma queixa que perdeu a feminilidade, que está se sentindo despida, porque afinal o cabelo, ele é uma moldura da face. Então, a baixa autoestima está muito associada nessa população. Tive autoestima baixa, tive problemas no meu relacionamento, tive um término de relacionamento devido a esse problema. Um problema que pode ser genético ou consequência de algum desequilíbrio hormonal ou metabólico. Os hormônios andrógenos vão agir a partir da puberdade nesses fios, fazendo o afinamento lento. Então, ano após ano, o paciente com 15 anos tinha um cabelo muito volumoso, o rabo de cavalo muito grosso e o topo da cabeça bem preenchido. Com o tempo, depois de 10, depois de 15, depois de 20 anos, o topo da cabeça começa a aparecer, o couro cabeludo começa a aparecer e o rabo de cavalo vai diminuindo de volume, vai ficando cada vez mais fino. A calvície feminina pode refletir ainda uma alimentação pobre em nutrientes ou ser o resultado de muitas outras causas, inclusive efeito da Covid-19. Uma anemia, um estresse, um emagrecimento, uma dieta muito forte. Depois de ter filho, uma cirurgia, uma dengue, chikungunya, zika, o Covid está tendo uma queda muito grande também. Alterações hormonais, como da tireoide ou a modulação hormonal, até mesmo o início ou a troca do anticoncepcional. Uma dieta direcionada e produtos adequados também contribuem. A gente não trata só lá dentro do folículo, a gente trata também o couro cabeludo e a extensão, o fio. Então, um shampoo direcionado, um condicionador direcionado, auxilia no couro cabeludo e também na extensão. Além de vitaminas orais ou por microagulhamento, com infusão diretamente no couro cabeludo, são os procedimentos mais recomendados. O último balanço apontou que 40% dos procedimentos para reduzir a calvície no ano passado foram feitos pelo público feminino. A fototerapia, a massagem capilar e outros, entre eles o hair recovery, que são umas medicações que a gente faz ou na veia ou intramuscular, eles colaboram no tratamento. Mas sem dúvida nenhuma, somente eles não vai ter um resultado final bom. Então, eles auxiliam, eles não são milagrosos. Mas atenção, nada disso adianta para uma perda de cabelos temporária, que pode ocorrer em situações pontuais, como o período de gravidez e a amamentação. Há sete meses que eu fui mamãe e eu comecei a perceber, após a gestação, uma queda intensa de cabelo. E isso começou a abalar minha autoestima. Então, eu fui procurar um profissional. Eu comecei a fazer um tratamento capilar, com aplicações de vitaminas, com laser, onde começou a fortalecer o folículo capilar, começou a hidratar o meu fio, vários cabelinhos novos nascendo. Também comecei a tomar, por indicação da minha médica, uma vitamina Vioral, para também fazer a reposição de dentro para fora. E eu notei uma diferença incrível no meu cabelo. Uma boa dieta, né, balanceada, com proteínas, verduras, legumes, para você ter, então, um aporte proteico junto com as vitaminas necessárias para o crescimento do cabelo. Orientamos também que não haja escovação forte, né, nem uso de mega hair num período prolongado, porque isso pode alterar, então, a estrutura lá da raiz do couro cabeludo, aumentando a queda. E também orientamos que a paciente sempre esteja com seus exames em dia, para poder sempre avaliar se há alguma alteração hormonal, né, algum problema que pode ser manejado rapidamente, para que não chegue, então, num quadro mais avançado de queda. Que a qualidade de vida é o principal termômetro para a nossa saúde, isso nós estamos carecas de saber. Mas não custa reforçar, o corpo sempre vai dar um jeitinho de mostrar que há algo errado. Melhorar o cabelo não é só melhorar a estética, é melhorar essa mulher como um todo. Melhorar o cabelo não é só melhorar a estética, é melhorar a estética, é melhorar essa mulher como um todo.